Vamos tirar dúvida, porque a gente tem um aniversariante na linha, Sivone Medeiros. Sivone, seja bem-vinda primeiro. Feliz aniversário! Como é que tá esse dia de festa? Gratidão, gratidão! Celebrar e agradecer, e agradecer celebrar, porque é uma raridade. E eu ouvindo aí vocês, essas dúvidas todas me permeou a vida inteira. Como é celebrar? Primeiro ou vinte e oito? Pra mim, que já estou meio secular, faço cinquenta e dois anos hoje, de anos comuns, e estou inteirando treze ciclos de quatro em quatro, porque não é assim, aniversário? Tá com treze anos! Adolescente! E nessa conversa, como criança, eu conheço poucas pessoas que nasceram nessa data. Como criança, eu sofria muito, porque é começo de ano, minha família é humilde. Aí o pessoal dizia, não, pra que celebrar? Não tem nem sua data. Imagina o trauma de uma criança que cresce sem ter todo ano a sua data de aniversário. Com o tempo, a gente cresce sublima, e realmente poderia celebrar primeiro de março, né? Saudação a todos vocês, a noventa e oito, obrigada por partilhar e trazer à tona esse tema, que pra algumas pessoas é gatilho, de tristeza mesmo, mas também a raridade da data. Dá essa alegria de eu hoje só celebro quando tem. É mesmo? Quando não tem, é como se não fosse nada. É mesmo? Porque não tem, não é vinte e oito, não é primeiro. O banco, se chama bancário, me bota pro dia primeiro, porque não consegue entender vinte e nove. Sim. E outras pessoas me celebram em vinte e oito, mas vinte e oito, como disse a amiga aí, eu ainda não nasci. Ô, Sivone, aí hoje, por exemplo... Eu sou celebente, pré-pandemia, quando a gente atravessou toda aquela correntinha, né? A gente não sabia o que estávamos enfrentando mundialmente, enfrentando um vírus que não nos era comum. E muitas, nesse período de pânico e perdas, anualmente eu celebro o Dia da Poesia. Também foi o último ano que eu realizei o Sarau de Poesia, do 14 de março. E foi o ano que teve 2020, a última vez, que é de quase quatro anos. E com todos esses atravessamentos, essas perdas, esses lutos e lutas que foi a pandemia do Covid-19, pra quem escapou, como diz uma amiga minha, pra quem escapou, tem mais aqui agradecer e celebrar. E juntando tudo isso, em dois mil e vinte e dois, eu como artista, poeta, passei por uma situação de saúde, uma experiência de quase morte, e me sinto em renascença. E aí eu disse, pronto, se eu voltar dessa cirurgia, eu vou celebrar muito quando chegar o vinte e nove de fevereiro. Pedindo a Deus, a divindade, a espiritualidade, que chegasse o vinte e nove de fevereiro. Chegou, convido vocês, convido todos os piscianes, porque tem muito fora da data de vinte e nove de fevereiro. Muita gente, se os piscianes tem essa característica de nos aniversários se juntarem, parece um cardume. E aí a gente articulou pra fazer isso perto das águas, ou à beira-mar ou à beira-rio. E nada melhor que o rio protegir esse lugar bonito que é a rampa, um lugar pouco conhecido pelos cidadãos, é um lugar público, aberto, livre, tem área coberta, tem área ao ar livre. E aí a gente somou todo esse ajuntado de celebração, celebrar a vida, agradecer, celebrar a poesia, a arte, que nos sustenta e que ajudou muito nessa travessia da pandemia, né? Imagina uma vida sem arte, sem música, sem pintura, sem cinema, né? Sem artista e sem artista não tem arte. Então a celebração é por aí, convidando todo mundo pra que esse dia não seja só raro, mas seja belo e seja um dia de abraço, um abraço raro de quase quatro anos, mas que seja. Convido a todos, todas a audiência da 98, vocês também. É um momento bem rápido, porque lá fecha, logo em seguida do Pôr do Sol, ali no bairro de Santos Reis, é acesso livre e dura até das 16h até as 18h. Logo em seguida o Espaço Cultural fecha, que pertence ao Governo do Estado, Fundação José Augusto. É isso. Sivone, parabéns pelo seu aniversário. Sinta-se especial por ter nascido nessa data especial. Você é especial, né? Nasceu num dia especial. Então, assim, não tem por que ficar triste porque nasceu no dia 29. Pelo contrário, você foi escolhida por Deus pra nascer nesse dia tão especial. Todo mundo nasce num dia comum. Você, você nasceu num dia especial. Essa é uma forma bonita de... Mas explica isso pra uma criança, que o cara dela não vai ter bolinho. Minha mãe dizia isso, mulher. Não, não se preocupe, não, que não tem sua data, não precisa de aniversário. Hoje eu sinto que é especial e eu agradeço, agradeço suas palavras, agradeço o espaço da rádio. E convido realmente todo mundo. Vamos celebrar, agradecer e celebrar toda essa travessia de 4 em 4 anos acontecer esse acontecimento que abraça as pessoas dessa data rara. E vamos abraçar o nosso Rio Potengi, que precisa ser amado. Quanto mais a gente olha pra algo que a gente gosta, mais a gente cuida. Esse período de atravessamento também fala muito sobre cuidadoria, né? E aí eu gostaria de invocar e convidar as pessoas pra isso, pra esse abraço ao Rio Potengi, a nossa geopoética. Parabéns, Ivone. Que é tão bela e rara. Tão rara quanto o 29 de fevereiro é a beleza geográfica de Natal. É verdade. Precisamos amá-la e abraçá-la. Que felicidade conhecer você, você, essa pessoa tão especial, com essa energia, com tanta energia, né? Uma beleza mesmo, o interior também. E, Ivone, parece que é característica dos piscianos, das piscianas, né? A gente gosta mesmo de celebrar. O cardume perto, né? Você também é pisciana. Eu sou pisciana. Eu também, mulher. Fez aniversário terça-feira, a gente já fez festa e tudo aqui. Ai, que maravilha. Obrigada, Ivone, pela sua participação. Parabéns e aproveite, comemore muito o sarau, que vai acontecer a partir das 16 horas, no Museu da Rampa. Obrigada, Ivone. Isso. Sarau, beira Rio Potengi, venham. E eu quero voltar aí pra fazer poesia no dia da poesia, em março. Me chame. Já tá convidada. Obrigada, feliz aniversário. Obrigada. Que massa. Bom trabalho pra vocês, boa audiência. Valeu. Olha a energia da Ivone. Trouxe tudo. Tudo sensacional.